A gente precisa discutir, agora tá acontecendo uma operação da Polícia Federal, que eles estão atrás dos kids pretos, pra quem não sabe o que é kid preto, são as forças táticas do exército, que planejavam matar Alexandre de Moraes e Luiz Inácio Lula da Silva, matar Lula e o Xandão. Eu tô falando muito sério, gente. Essas pessoas planejavam matar o futuro presidente da República em Poçado. O presidente da República em Poçado. Essas pessoas estavam planejando. A gente precisa virar a página da ditadura militar. Tá estourando agora nos cinemas o filme Eu Ainda Estou Aqui. Sobre a família do Marcelo Rubens Paiva. Nós precisamos virar a página dessa vergonhosa história. Esses militares precisam ser punidos exemplarmente. Os kids pretos são o grupo do Mauro Cid. São militares altamente graduados. Planejaram matar um presidente da República. E um juiz do Supremo Tribunal Federal. O que o Felipe tá falando é muito sério. Nós temos que nos manter unidos e sempre combatendo os fascistas. E sempre combatendo a extrema-direita. Sempre. Esse desempenho eleitoral que a gente teve em 2024, muito abaixo do esperado, é porque a gente não tá combatendo o direito. Essa extrema-direita agora se transmutou em Pablo Marçal. Cadê a prisão do Bolsonaro? Supremo Tribunal Federal. Paulo Gonê. Essa turminha é toda aí. Acabou, gente. Acabou a graça. É prisão. Da dona Fátima ao Bolsonaro. Prisão. Acabou essa graça. Chega. Chega. Quero ver cada um desses militares punidos. Punidos. Exemplarmente. Exemplarmente. Covardes. Responsáveis pela segurança nacional dando golpe. Covardes. Cadeia. É cadeia. Cadeia e punição alta. 30 anos por baixo. Que é o que o Bolsonaro tem que pegar. Cadeia. Covardes. Acham que porque deram um golpe em 64, podem tutelar o país de novo. Submeter o país a horrores. submeter a vontade popular aos desígnios de meia dúzia de milicianos armados. Porque é isso que esses militares são. Porque é isso que esses militares são. Se comportam como milícia. Como máfia. Máfia. O país está entregue a máfias. Não respeitando a vontade popular. Não respeitando as necessidades populares. O Brasil precisa comer. O Brasil precisa se desenvolver. O Brasil precisa chegar ao local do primeiro mundo. Porque se a gente deixar tudo no poderio americano, esse mundo vai acabar. GOLPISTAS. CRIMINOSOS. Temos que ir para cima deles. É jaula. Essa graça aí de tutelar o país começa exatamente no golpe da república. Conhecido também como proclamação. Brasil construído em golpes. Alheio à vontade popular. Alheio às necessidades populares. Porque o Bolsonaro é popular. A gente tem que admitir uma coisa disso. O Bolsonaro tem voto. Mas é o seguinte. Não há respeito às necessidades do povo. Elite canalha. Se valendo de milicianos e de mafiosos. Para se manter no poder. Para aterrorizar os outros poderes do país. Cadeia. É cadeia nesses militares. Cadeia. Esse é o único ponto que eu tenho realmente uma enorme discordância do governo Lula. O que esse Múcio está continuando aí? O que esse Múcio está continuando aí? O que o Múcio fez? Vou dar uma única ação que ele fez corretamente. A única ação que ele fez corretamente foi o translado dos brasileiros. Nas zonas que os brasileiros estavam em conflito. Faixa de Gaza. Acho que foi a única coisa boa que o Múcio fez. O resto é ridículo. É ridículo. O Múcio defendeu as pessoas que estavam acampadas nos QG's. O Múcio passou pano para o 8 de janeiro. Por que esse cara continua ministro? Chega. Acabou. É punição. É canadura nesses caras. Para aprenderem a nunca mais, nunca mais, pensar em alguma coisa parecida. Militar é funcionário. Militar não é poder político. Nunca mais. Nunca mais. É enquadrar, prender e eles têm que ser humilhados. Humilhados. Fizeram propaganda anticomunista durante um século. Um século. Enquanto deixaram o Brasil com pessoas na linha da fome. Ridículos. Punição. Eles têm que ser punidos, gente. Eles têm que ser punidos. E é claro que o Bolsonaro também, como líder desse carnaval. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambar, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata. É o endereço do Pix. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês, que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube. Vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$ 80,00 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$ 5,00 que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros e minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.